Com certeza o assunto cangaço é uma inesgotável fonte de pesquisa. Vejam a história do cangaceiro Manuel Victor. Esse cangaceiro, nascido em 1899, abandonou um comércio próspero e promissor em Tacaratu, município de Pernambuco, no ano de 1926, devido a uma intriga com uma família poderosa de Tacaratu, a família Faceiro. Ele então forma um bando com seus três irmãos e alguns cabras de confiança e passa a perseguir essa família que, por sua vez, procura Lampião, pois a família tinha parentesco com os seus principais coiteiros. Lampião invade Tacaratu e consegue matar um dos irmãos de Manuel Victor e ferir outro, pondo o resto do bando em fuga. Na passagem de Lampião para a Bahia, Manuel Victor volta a perseguir a família Faceiro e a aterrorizar a região de Tacaratu e o sertão de Alagoas. Mas ele vem a falecer em um combate contra a volante do tenente Arlindo Rocha em 2 de julho de 1937. Mas o mais curioso sobre esse cangaceiro é que ele era considerado o único cangaceiro comunista. Ele havia se filiado ao Partido Comunista no ano de 1934, era ativo, participava de reuniões e até foi convidado a participar da Intentona Comunista de 1935. Só não o aceitou porque tinha a convicção de que o partido não tinha condições de dar o golpe. Obrigado.